Boa pessoal, são Sercalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos num vídeo bem diferente um vídeo muito aleatório de qualquer outro vídeo que eu alguma vez já fiz para o canal estamos num vídeo vlog, tá pessoal? um vídeo vlog, mas um vídeo bem retardado bem estranho e bem diferente uma coisa que eu vos queria mostrar uma coisa que eu comprei que eu gostaria bastante de vos mostrar e para vocês se rirem um pouquinho, vocês acharem piada e se calhar até comprarem isto também para vocês eu comprei Amazon porque eu achei bem engraçado eu vi um vídeo na internet sobre isto e depois procurei no ebay e acabei por encontrar é uma coisa bem engraçada vocês viram no título eu brincando com plasticina alguma coisa assim do género alguma coisa assim é o título portanto eu quero vos mostrar então o que é este vídeo e de verdade se é mesmo plasticina ou não bom, olhem só o que eu tenho aqui pessoal eu já comprei isto há bastante tempo tipo, sei lá, deve ter um mês que eu comprei isto mas eu ainda não abri isto chama-se Play Foam Play Foam acho que é Foam que se diz Play Foam exatamente o que é isto? isto é esferovite esferovite ou isopor no Brasil esferovite ou isopor o que é que é exatamente? são as bolinhas vocês sabem, vocês lembram-se eu não sei se isto está a focar ou não ok, isto está a focar vocês lembram-se das bolinhas de esferovite as bolinhas que são esferovite quando tu desfazes um isopor uma esferovite e ficam aquelas bolinhas brancas pronto, é basicamente isto pessoal em que é que consiste isto? é uma coisa feita para crianças que são as bolinhas de isopor pintadas em cor juntamente com um químico ou alguma coisa assim do género que faz com que fiquem todas coladas elas ficam completamente coladas e ficam tipo uma massinha vocês podem ver aqui atrás olhem só aqui atrás olhem só aqui o menino a brincar com a sua mão a brincar aqui com o isopor ou como quiserem chamar ou esferovite assim feita em uma massinha então isto acaba por ser meio que uma plasticina como eu estava a dizer foca foca filha da mãe focou viva focou olhem pessoal eu cortei o cabelo não sei se vocês estão a notar ou não mas eu cortei o cabelo cortei por trás aqui nos lados e deixei grande aqui em cima como sempre não toquei aqui em cima então não sei não sei se está bonita ou não mas que ser lixo vai ficar mesmo assim eu não sou bonito mesmo portanto sou lixo bom pessoal este vídeo vai ser mesmo para eu brincar um pouquinho com isto e dizer-vos a minha opinião sobre esta cena e sinceramente achei engraçado trazer este tipo de vídeo já vi vários youtubers do Brasil mesmo que já fizeram não disto mas fizeram por exemplo daquela areia magnetizada o que é que é que dá para tipo construir e ela sempre fica colada estão a ver que parece uma plasticina de areia bom já vi vários youtubers inclusive o gameplay RJ eu cheguei a ver o vídeo dele a fazer dessa massinha então eu comprei esta massinha e eu disse pá se calhar até faço um vídeo eu nunca vi ninguém fazer um vídeo desta cena só vi um gringo fazer um vídeo disto então se calhar vou fazer vamos lá ver o que acontece está completamente fechado eu vou então abrir se calhar não sei eu vou abrir o vamos abrir o roxo pessoal nós vamos então aqui abrir o roxo como é que nós abrimos vamos abrir como uma caixa normal exatamente ok temos então aqui aberto já a coisinha e olhem só pessoal olhem só elas estão meio que coladas aqui agora como é que nós vamos fazer para tirar isto daqui não sei eu sou burro e eu não sei como é que eu vou fazer para tirar isto daqui porque eu não posso descolar a outra porque a outra está colada a mesma é o mesmo plástico então isto é meio burrice mas tudo bem vamos lá então pegar aqui na nossa plasticina de isopor ou de como quiserem chamar sei lá meu isto tem uma sensação estranha mas é bem engraçado espera aí calma vamos tirar aqui com calma tira espera ok conseguimos tirar pessoal está aqui olhem só olhem só pessoal que louco espera aí eia que fofinho ouçam eia que divertido mano olhem só olhem só que louco eia que louco e sabem quando é a parte mais fixe pessoal é que vocês quando se fartarem de brincar com a cor roxa por exemplo vocês mano porque é que a minha câmera não está a focar direito foca câmera podes focar eu acho que é porque eu estou muito perto pronto agora eu estou mais longe bom olhem só pessoal esta massinha se vocês por algum acaso se fartarem de brincar com esta massinha o que é que vocês podem fazer pessoal vocês simplesmente pegam na massinha verde e juntam a roxa e ela vai ficar verde e roxa e vai se acabar por misturar isto é muito fixe meu olhem só olhem só ai caraças caiu uma bolinha caiu uma bolinha não 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 quero que caia nenhuma bolinha quero que fiquem aqui todas as bolinhas quero ficar com todas as bolas ok isto soa estranho tá não era para soar assim tá desculpem ok depois temos que pegar isto acaba por ser meio que tem tipo uma cola que faz com que eles fiquem sempre juntos e nós podemos moldar a nossa vontade eu vou deixar aqui do lado porque eu vou recolher o resto das bolinhas que ficaram aqui agarradas espera aí vamos pegar aqui nas bolinhas ficaram todas ficaram bué bolinhas aqui agarradas mano isto é coi divertido a sério se vocês querem brincar com alguma coisa que nunca brincaram que acharam bué tipo acharam bué retardada na vossa quando vocês eram na vossa infância ou mesmo agora que vocês estão crescidos etc vocês acham retardada mas gostavam de dar uma experimentada eu recomendo isto isto é bem divertido isto é bem divertido está em bué mole temos que apertar bué porque senão ele fica bué espera aí vamos apertar aqui bastante senão ele começa a satisfazer bué rápido olhem só é só bolinhas por todo lado espera aí deixa-me recolher aqui as bolinhas recolhe e recolhe e a parte fixa é vocês nunca estraguem o plástico porque se vocês se fartarem de brincar com estas coisas vocês podem guardar no mesmo lugar outra vez olhem só pessoal olhem só olhem só não sei se vocês conseguem ver ou não mas isto tem tipo uma cola que se vai descolando olhem só aí não caiam não caiam bolinhas não é para cair não é para cair está bom não é para cair bolinhas ok vou fazer aqui uma coisinha com um buraco no meio espera aí vamos fazer aqui uma bolinha espera aí vamos tentar fazer aqui uma bolinha mano isto é bem divertido isto é bem divertido mano pessoal a sério isto é bem barato também e recomendo-vos boé comprarem pessoal se vocês quiserem brincar com uma coisa boé retardada é boé retardada isto juro tipo nunca me imaginei que eu com 22 anos de idade isto está sendo o meu aniversário isto é um presente de aniversário pessoal brincar com isto eu passo o meu aniversário assim brincando com isto então pronto e vocês podem fazer o que fazer bolinhas e fazer coisas estranhas olha só está-se a desfazer está-se a desfazer vai cair as bolinhas todas espera aí não 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 calma 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 vocês têm que andar sempre a apertá-lo porque senão as bolinhas vão começar a descolar-se muito fácil e depois podem cair por todo lado tá então tenham cuidado a isso mano que louco mano como é óbvio depois de tanto manusear não agora mas depois de passarem sei lá semanas a jogar quase todos os dias com isto e de tanto manusear a cola vai se desgastar e vai deixar de funcionar então as bolinhas já não vão colar tanto como antes e isso vai fazer com que é não funcione mais e tenham de comprar outro também é bem barato pessoal esta cena é bem barata eu acho que eu paguei 2 dólares ou 5 dólares ou 3 dólares não sei quanto é que eu paguei e eu vou é leve e eu vou é na ficha pessoal olhem só eu vou é na ficha olhem só a bolinha peraí deixa-me colar ela aqui na mão peraí vamos fazer assim pera bate a paulinha bate a paulinha olhem só pessoal e agora olhem só eu vou é na ficha mano eu pareço que anda criança de 5 anos ou de 2 anos ou de 3 anos a brincar com isto isto é bem divertido eu sou retardado pessoal desculpem eu sou meio retardado mas apeteceu-me fazer um vídeo bem random com isto a brincar com isto e a vos mostrar porque achei bem divertido eu queria relembrar a minha infância e a minha criancice que eu relembro todos os dias na mesma mas apeteceu-me brincar um bocadinho com estas coisas assim retardadas bem pessoal espero então que vocês tenham gostado deste vídeo se é o que posso chamar de alguma coisa relacionada com um vídeo produtivo nisto não foi nada produtivo foi um vídeo bem estranho mas espero que vocês tenham divertido e tenham achado engraçado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar do vosso like ou então se gostaram muito comentem o que é que vocês acharam em sério comentem o que é que vocês acharam sobre isto se acharam engraçado se vocês comprariam isto se acharam desnecessário se não comprariam nada disto se gostaram e querem saber como é que se chama se vocês querem comprar isto pessoal é bem barato é muito barato mesmo pessoal até vai parecer que eu estou a fazer publicidade mas não estou a fazer publicidade nesta bosta quem me deram que me estivessem a pagar bom isto chama-se Playform é Playform eu acho que se chama é Playform bolinhas por todo lado yeeey yeeey uma coisa pessoal não coloquem isto na boca se vocês comprarem não coloquem na boca porque pode ser tóxico aliás eu acho que é tóxico é tóxico que se diz ou tóxico é tóxico isto pode ser tóxico tóxico meu Deus do céu isto pode ser tóxico então não coloquem na boca espero então que vocês tenham gostado desta coisinha se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like favorita se gostaram do vídeo comentem o que é que vocês acharam eu vou ficar aqui a brincar com isto tá bom porque hoje é o meu aniversário pessoal deixem o vosso like nos vídeos todos de hoje pelo meu aniversário tá pessoal como se fosse um presente deixem mais do que o normal tipo aqueles que não deixam o seu like não costumam deixar que gostam dos vídeos mas não costumam deixar mesmo que se esquecem ou assim não se esqueçam deixem o vosso like vamos chegar a 10 mil likes neste vídeo é um vídeo super random que não era para chegar a 10 mil likes mas só por causa do meu aniversário será que nós chegamos a 10 mil likes neste vídeo bora lá pessoal bora lá isto é boda divertido isto é boda divertido like, comentem mais uma vez então para que vocês tenham gostado ainda vamos ter mais dois vídeos hoje pessoal vamos ter super queda e vamos ter também espero eu que seja super queda se o Luís gravou comigo é super queda senão não vai ser super queda vai ser outra coisa qualquer é com o Ors ou alguma coisa assim do género e GTA tá e tivemos já Liga 8 e tivemos também um videozinho de Minecraft o filme like, favorito e comentem mais uma vez então porque vocês tenham gostado até a próxima fiquem bem e aí e aí e aí e aí